Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview de um celular bem curioso, o Nubia X. Então, vai para o vídeo. O X, ou X, chame como preferir, é fabricado pela Nubia e roda o Android 9.0. Vale lembrar que o link dele está na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6.26 polegadas de resolução 2280x1080, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 3 e o PPI 403. Seu processador é o Snapdragon 845, fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, 4 de 2.8 e 4 de 1.8 GHz. A GPU é a Adreno 630. Suas câmeras não foram especificadas e você não está lendo errado, ele não possui câmera frontal. E por que ele não possui, já explico. Traseira possui 16 megapixels e uma auxiliar de 24. E claro, como ele só tem uma câmera, só tem flash na câmera traseira, ela grava em 4K a 30fps. Bem, ele não possui câmera traseira porque esse símbolo da terra aí com 8,5 em cima que vocês estão vendo é uma tela secundária. Então a intenção é que o que? Você abre a câmera nessa tela secundária e tira uma selfie com essa câmera. Com a câmera traseira usando a tela secundária como visor, como espelho, enfim. Por isso que ele não possui câmera frontal. Ele tem versões de 6 ou 8 GB de RAM do tipo LPDDR4X, numa frequência de 1866 MHz. Memória interna, 64, 128, 256 ou 512 GB. E vale ressaltar que ele não suporta expansão de memória. Na parte de conectividade, nós temos espaço para dois chips apenas, já que ele não suporta a expansão de memória. Bluetooth 5.0, Wi-Fi, ABGN A100 2.4 e 5 GHz. GPS, AGPS, GLONASS e BEIDU, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o sensor biométrico. Sua bateria possui 3.800 mAh, fabricada pela própria Nubia. Interagem de energia de 5V 3A, 9V 2A e 12V 1.5A. Possui que charge a bateria, bateria não é removível. Na parte de design, ele conta com botões virtuais e um corpo em alumínio e vidro, alto-falante a parte de baixo, disponível nas cores ouro, azul e cinza e um peso de 181 gramas. Bem, chegamos então ao seu valor. R$ 1.500 nos links da descrição e do primeiro comentário. Seu primeiro pro? Bem, aqui a gente tem um Snapdragon 845. É um bom processador, ele não vai te deixar na mão. É um processador recente, parrudo, vai aguentar tudo quanto é jogo na GoPlay. É econômico também, na sua medida, claro. Sua tela também é uma tela muito legal, uma tela comprida, Full HD, poucas bordas, tem proteção. Então é uma tela muito legal. Bateria. Bem, aqui nós temos 3.800 mAh para um Snapdragon, ok. Tá dentro da média, tá dentro do aceitável também. Memória RAM. Bem, aqui nós temos versão de 6 ou 8 GB que vai te atender, independente da versão que você escolher. Armazenamento aqui nós temos desde o mais conservador, que são 64 GB, até o extremo, 512 GB de armazenamento. Sua tela secundária é de 1512 por 720, que como eu expliquei, você usa a câmera traseira como se fosse uma frontal com essa tela. E claro, ele possui o desbloqueio facial, mas usando a tela de trás. Contras. Bem, a questão da câmera frontal talvez seja algo que incomode algumas pessoas, mas é questão de costume. Tem muitos celulares que já apostaram nessa ideia. Mas no final, quem decide é você. Você compara o Nubia X? Responde no canal de ônus comentários e vale lembrar que o link dele tá aqui na descrição e no primeiro comentário. Então foi isso, se você curtiu o preview do Nubia X, deixe que like, se não é inscrito e se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas. Do celular, se que aparece aqui. Link tá na descrição do vídeo, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima. Valeu, falou e até a próxima.